São Paulo A luta não acabou A vitória é agora Eu sou tradição E bato no peito Meu sonho perfeito É carnaval No tempo do seba Chegou nossa vez A passarela é de vocês Eu sou tradição E bato no peito Meu sonho perfeito É carnaval No tempo do seba Chegou nossa vez A passarela é de vocês A luta de São Betinense O mundo dispensou E aqui está Dessa festa O palco é A terra da garoa Eu vi O lindo sonho Florecer A força ancestral riscar o chão Uma doce inspiração Pra curar de um leão Guerreiro Realidade Paraíso verdadeiro Arte Arte Quanto o grito ecoar Pro caminho da vitória Há fotos de mortais Eternizar Amor na ação Amor na ação E as loucas criações Chegando a hora Histórias Obrigado pelo meu sonho Valeu Valeu Escolhendo o sonho Portanto alegria Num toque construindo a fantasia Solta a noite do coração Espílios que ficaram na memória Canta, sabe a arma e dê a mão Vem viajar Me banhei de pé em suas águas Visito e vigeni em coesia São Paulo São Paulo Vez do samba Seu lugar São pista deixa a lágrima rolar Comemorando Vem ano de avenida Eu sou tradição Vem bar no peito Meu sonho perfeito É carnaval No tempo do samba Chegou nossa vez A passarela de vocês Eu sou tradição Vem bar no peito Meu sonho perfeito É carnaval No tempo do samba Chegou nossa vez A passarela de vocês A luz A luz Dos deuses da folia me abençoa Sou meu bandiatista dessa festa O próprio velho da velha da garoa Eu me unir do sonho florescer A força ancestral riscar o chão Uma luz de inspiração Brabura Brabura de um leão Guerreiro Realidade Paraíso Verdadeiro A luz A tiga entrelaça E te mando a marcação A luz A luz A luz A luz A luz Quem vai passar Quando o grito ecoar Pro caminho da vitória A voz 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 A mentira A声 A voz A voz Desfiles que ficaram na memória Canta, sabeado, que a mão vem viajar Me banhei de pé em suas atas Visibilizmente dizem poesia São Paulo, eu buscamos seu lugar Se a vista deixa a lágrima rolar Como vem morando, me dá a luz de avenida Eu sou da missão e bato do tempo Eu sou e o defeito É carnaval, no tempo do Senhor Chegou nossa vez A passarela é de vocês Eu sou tradição e bato do tempo Eu sou e o defeito São 30 horas, vai em mim Muito obrigado A passarela é de vocês Obrigado, tradição, Alberto e Grense Por essa homenagem à pós do carnaval de São Paulo A passarela é de vocês A passarela é de vocês A passarela é de vocês